Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael MoneyCraft Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Jabuti! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Finalmente estou chegando aqui na aldeia da folha Olha como está escuro Eu já estou chegando à noite porque eu consegui vencer mais uma prova, Guenim Isso mesmo, agora sim me tornei um Guenim Não, não, me soltem! O que vocês estão fazendo? Não, eu não fiz nada O que está acontecendo? Eu não quero ficar aqui Me soltem, me soltem O que é aquilo? Ah, o que? Uma menina, você está atacada! Orochimaros! Não, não, pera Ei, ei, eu te ajudo, eu te ajudo Eu te ajudo, menina Corre, foge, foge, foge Caramba, sai daqui, sai daqui, seus Orochimaros O que vocês estão fazendo aqui? Pera, menina, corre Eu vou ajudar você Ai, caramba, toma Não, não, sai daqui Sai daqui, toma Eu vou te defender, vou te ajudar Ai, ai, não acredito no ataque de Orochimaros Não, eles, quem são eles? Ai, ai, são vilões Cuidado, você precisa de ajuda Não, não preciso, não preciso Olha, sobraram mais dois ali Pode deixar comigo Eu vou te defender contra todos eles Pode deixar comigo, viu? Eu já volto, eu já volto Cuidado, cuidado Eu vou ficar escondida É só eu sair da vila É só sair da aldeia Que vocês querem fazer isso Alguém ajuda Toma Toma, toma e pronto Socorro, não, não Pronto, pronto, pronto Já foi Cuidado Eu já derrotei todos eles Calma, tá tudo bem Nossa, nossa Quem é você? Como assim que sou eu? Você não me conhece? Espera Você não é muito estranho Eu sou a laranja Bandana Naruto do anime É você Sim, eu sou o Naruto do anime Naruto Uzumaki Nossa, eu sabia que eu te conheci de algum lugar Você é bem bonito, loirinho Mas sim Os olhos azulzinhos Eu gostei de você, hein Você é bonito Espera aí Você tem olhos vermelhos Por acaso você Tem um Sharingan? Eu tenho um Sharingan Um quê? Você tem Eu não sei o que é Sharingan Você não sabe o que é Sharingan? Como assim? Não sei o que é Sharingan Eu não lembro mais Faz muito tempo que eu assisti o anime E por que seus olhos são vermelhos desse jeito? Porque eu sou uma vampira, Horas Você é uma vampira? De verdade? Sim, eu sou uma vampira Por isso que eu vim aqui nessa ilha Não sei muito bem o que é isso aqui Que ilha? Que nada Isso aqui é a aldeia da folha Onde eu vivo A aldeia da folha Como eu vim parar aqui? Se eu tava vindo pra uma ilha Eu também não faço ideia Eu não entendi nada Eu acho que você acabou se perdendo, vampira Eu acho que foi Mas olha Muito obrigado pela ajuda Aqueles meninos eram malucos Eles só queriam me bater Eles não eram meninos Eles eram Orochimaru Eles são vilões muito perigosos Você deu sorte Porque se eles tivessem se transformado em cobra Você não estaria nem aqui agora pra falar comigo É sério? É verdade Eu não sabia o que eram essas coisas Então eu tava com um problemão, né? É verdade, é verdade Olha, você não pode sair por aí Esse horário da noite é muito perigoso Essa floresta em volta da aldeia da folha É muito, muito perigosa, vampira Me desculpa Eu só achei que seria uma boa ideia Tentar gritar alguém, né? Pra me ajudar aqui com esses meninos estranhos Que são vilões, que você falou Isso, isso É o escorso do Orochimaru Eu dei sorte que você apareceu, né? No caso Dei um pouco de sorte mesmo Porque eu acabei de chegar aqui na aldeia da folha E eu tava fazendo o meu exame genin Você fez o quê? Um genin? É, um exame genin É tipo pra mim Passar de ano na escola, sabe? Ah, você tava fazendo uma prova Entendi Uma prova ninja, né? Não é uma prova normal Uma prova ninja? Ah, tá É porque você é um Naruto Entendi Você é um ninja É claro Eu sou um ninja Naruto Você é um ninja fraco, então, né? Que? Por que ninja fraco? Se eu derrotei todos aqueles clones do Orochimaru e... Mas é que você falou que ainda tá fazendo uma prova Quando a gente faz prova A gente tá aprendendo, né? Não, 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 eu não tô aprendendo nada Olha, a única coisa que eu tava fazendo Era subindo de nível ninja Ah, e me salvando Você foi um herói Isso, isso, eu também fiz isso E olha Você foi um herói? É muito perigoso você ficar andando por aí Nessas florestas à noite sozinha, vampira Eu tenho que voltar pra minha casa Como eu faço isso? Eu moro lá em Nova York É, o que? Nova York, eu nem sei Ó, vamos fazer o seguinte Como tá de noite E essa noite é muito perigosa Você pode dormir lá em casa hoje E amanhã você volta pra sua casa Mas eu vou dormir Mas eu agora Eu acordei tem pouco tempo Que escureceu, né? O que? Então eu não posso dormir agora Como assim você acordou tem pouco tempo Você dorme de dia? Você é uma dorminhoca preguiçosa, então O que? Você não sabe Os vampiros não podem andar de dia Eles são Por causa do sol, né? O sol é perigoso pra gente, vampiro É verdade, é verdade? Sim Se eu andar no sol Eu posso ficar derrotada Nossa, caraca Tá, tá Então, olha Eu acho que Se você sair à noite agora Você também vai ser derrotada Porque tem muitos vilões ninjas por aí Então, de jeito ou de outro A gente pode fazer o seguinte Hum, deixa eu ver, deixa eu ver Podemos esperar quase ficar de manhã E aí eu te acompanho até a saída da aldeia da folha Mas até lá você fica lá na minha casa Pode ser? Tá bom A sua casa é longe daqui? Não, não É bem ali pertinho E também tem os hotéis de Conorra Caso você queira ficar Hotéis de Conorra? É, são tipo apartamento Pra turistas e pessoas que Vêm visitar aqui a aldeia da folha Nossa, entendi Ih, deixa eu te perguntar Você tem aquelas meninas, né? Que andam com você Como é que é o nome delas mesmo? Uma do cabelinho rosa Outra do cabelinho azul Ah, sim, sim São minhas amigas E a Sakura e a Hinata Elas duas Ah, e tem um outro menino Que ele é mais bonito que você Eu esqueci o nome dele Que menino mais bonito que eu? Não tem nenhum menino mais bonito que eu aqui na aldeia da folha Eu acho que tem Ele é um menino assim Meio moreninho Moreno? Ah, já sei Já sei quem é Já sei quem é Esse aí é o Gara Não, o Gara não é da aldeia da folha, não Ele fica maluco Gara não É o namorado do cabelinho rosa, eu acho Cabelinho... Ah, sim Você tá falando do Chikamaro Ah, o Chikamaro é feio E o Chikamaro? Quem é esse? Eu não sei quem é esse, não É melhor você nem saber O Chikamaro, ele é um bobão Eu preciso lembrar o nome daquele menino É... Como é o nome? Fala o nome da menina de cabelo rosa de novo É Sakura Sakura Haruno É Sasuke Eu acho que é alguma coisa assim É o quê? Sasuke? Por que você tá falando o nome do Sasuke? Que ele é um menino bonito, eu acho Não, não, não Que nada de menino bonito, não Você não pode ficar falando essas coisas aqui na minha presença O quê? Você se acha o menino mais bonito daqui? É claro que eu sou E agora vamos pra casa, viu? Ai, ai, você já tá me estressando, vampiro Maluco Olha essa vampira Que ideia Essa vampira, viu? Tá, olha Calma, eu tava brincando Você é mais bonito Você é loirinho Eu não gosto de meninos morenos Eu sei Eu sei que eu sou mais bonito Claro que eu sou mais bonito E você tem namorada? É... Não, não tenho Tenho mais ou menos Ela não sabe que... E essa é casa rosa? É a casa da Sakura, olha Casa da Sakura? Ela tá em casa? Ela tá dormindo nessa hora A gente pode acordar ela Eu queria conhecer ela É, você pode tentar acordar ela Mas ela é dorminhoca Acho que ela não vai acordar, não Eu vou tentar Aqui nessa casa tem alguma janela Pra gente entrar Você pode ficar aí que eu vou lá pra minha casa Depois a gente se encontra lá Eu vou com você Calma, calma, calma Pode ficar aí Já vou Já vou, já vou Tá bom Oh, meu Deus Desculpa É que eu queria conhecer ela Amanhã você pode conhecer ela Mas já tá muito tarde Tá na hora de todos os ninjas dormirem E essa casa aqui? Essa é a da Rinata É da sua outra amiga de cabelinho rosa, né? Não, ela não tem cabelo rosa, não Ela tem o cabelo azul Hum, com licença Tô entrando Nossa, que casona Você tem uma casa muito bonita Sim, essa casa aqui foi construída pelo meu pai O Minato Nossa, então Quantos anos você tem? Eu tenho... Sete Por quê? Nada Só pra saber que a sua casa é tão bonita Sim, ela parece ter aquelas casas bem antigas, sabe? Sim Não, é um pouco antiga mesmo Mas olha, é aqui que a gente vai passar a noite hoje Tá bom, vampira? Você vai poder ficar aqui em casa Mas você já vai dormir? Hum, daqui a pouco Agora não, por quê? Porque eu não vou dormir, né? Eu só durmo quando o sol nasce Ah, tá E o que você vai fazer agora? Eu preciso descobrir uma forma de ir pra minha casa É fácil Eu posso te levar lá no portão da saída depois Tudo bem, pode ser Eu vou continuar olhando a sua casa, tá bom? Tá bom Que bonito Seus móveis Vou olhar as suas coisas Por que tem roupa de menina aqui? Eu também não sei O guarda-roupa veio com essas coisas aí Ah, você deixou o guarda-roupa Tem uma cueca rosa Também não é minha não Já veio com esse guarda-roupa Você não tirou nada daqui? Eu, hein? Não, eu só uso a parte dos sapatos Porque eu não troco de roupa Você não troca de roupa? Claro que não Você usa sempre essa roupa? Sim Ah, bom Tudo bem A sua cama é laranjada E eu vou pular nela Ei, ei, ei Para de pular aí Para de pular aí Para de pular aí Eu sempre faço isso Nas camas dos meus amigos Eles ficam bravos Tá bom Que bonita Você é estudioso, né? Você já leu isso tudo aqui? Já Já li tudo Já li tudo Nossa, que bonito Você ser tão estudioso assim Ah, obrigado Eu sei que eu sou estudioso Sim Ai, ai E olha Eu acho que eu já vou ter que ir para a minha casa Porque já está ficando bem tarde, né? É melhor você me levar lá nesse portão Tá bom, tá bom Então vamos lá Eu vou te levar logo lá E aí amanhã a gente Amanhã não, né? Quando você voltar de novo aqui na Aldeia da Folha A gente se fala, tá bom? Tudo bem Você pode me convidar quando quiser Ai, tá bom Combinado então Olha Inclusive, olha Esse aqui É Ó, entra aqui para você ver Esse aqui É um restaurante De lamen Que vai abrir logo, logo Você já comeu lamen? Eu já comi miojo É a mesma coisa? Claro que não É só um pouco parecido Hum, entendi Sabe uma coisa que eu gosto muito de comer? É sushi Vocês têm aqui? Temos sim Temos sim É uma delícia Eu também adoro Eu gosto muito dos doces Ai, ai Eu também Olha Parece que já tá ficando É de dia Tá vendo? Então acho que tá na hora de você ir Então espera Eu preciso te agradecer Por você ter sido um herói E ter me salvado Tá bom? Tá bom O que? Não, não Pera O que você tá fazendo? Obrigada pela ajuda Você foi um herói Ok Agora eu tenho que correr Senão eu não vou sobreviver aqui no sol Onde eu me escondo? Você pode ir embora É só correr pra lá Tá bom Tchau, garoto Tchau, vampira Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau